Bom gente, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai mostrar aqui os preços do supermercado do mês, agora de dezembro Vamos ver o que que temos aqui em promoção e eu vou mostrando pra vocês Vamos lá pro preço do açúcar aqui esse mês Esse da União ele tá saindo a R$2,85 O da Barra tá por R$2,59 E o Caravelas por R$2,39 Tem esse açúcar demerara aqui da União por R$3,89 O açúcar mascavo da Magita tá R$16,75 um quilo Esse demerara aqui, deixa eu ver Esse mascavo aqui dessa marca Mãe Terra, é uma marca bem conhecida Tá R$1,00 tá saindo a R$14,89 E esse dessa marca Doce Cam Um quilo tá saindo a R$8,29 Arroz dessa marca Tio João tá saindo a R$28,79 Do Prato Fino tá saindo a R$27,09 Da marca Camil tá saindo a R$23,10 Da marca Namorado Ele tá saindo de R$5,00 né R$22,20 Fiblu e Vita Eu acho que eu nunca comprei dessa marca Ele tá saindo a R$21,49 Urbano R$23,69 E essa marca aqui hoje tá mais barata Só que eu não conheço Cadê o preço dele Tava R$18,00 alguma coisa que eu vi aqui R$18,99 Essa marca é bom demais aqui Mas eu achei ele um pouquinho miudinho Os grãos, então Eu não sei, eu não conheço E esses tipos de arroz São oriental, né Tá R$30,90 dessa marca R$29,90 dessa marca aqui Feijão esse mês Carioca da marca Namorado Tá saindo a R$6,40 Da marca Saboroso R$6,35 Feijão preto da marca Pantera R$7,69 Da marca Caldo Nobre R$5,99 Dessa aqui Caldo R$7,60 E deixa eu ver aqui Feijão, esse feijão de bico Qual que é? Não sei o que é feijão de bico Feijão branco aqui tá quanto? Vou colocar aqui Feijão branco, não é feijão de bico não Da Icari É esse aqui Esse aqui, ó Tá saindo a R$5,39 E esse, deixa eu ver O feijão da marca Pantera Também é muito bom Ele tá saindo a R$7,35 Da marca Da marca Fantástico Também que é bem bom Também eu gostei Já comprei uma vez Ele tá R$6,75 E essa marca hoje Que tá a mais barata Que é Caldo Aliás Caldo Nobre Tá R$5,59 Nenê tá quanto? Nenê tá R$6,65 Farinha de trigo Esse mês A gente tem aqui Dessa Mãe Terra Aqui R$6,65 Ela Farinha integral É uma marca bem conhecida Já essa marca Da marca Dona Benta Tá R$3,39 Rosa branca R$3,15 Essa daqui tá R$3,10 Deixa eu ver Essa daqui é com fermento E essa da marca Anitta Tá saindo a R$3,69 E da Primor Deixa eu ver Trigo Renata Qual que é a Renata? Essa daqui R$4,98 Preços aqui Olha A gente vê esse protetor de fogão aqui De 4 e 6 bocas Ele tá saindo a R$3,89 É um conjuntinho Com 12 peças Papel alumínio Aqui tá saindo a R$2,45 R$1,95 Dependendo do tamanho Tem assim também a R$5,55 Eu acho que porque ele é bem maior Essas velinhas de número pra festa aqui R$3,39 R$1,65 A média é R$1,65 Ou R$3,39 Dependendo do modelo Esses saquinhos assim Olha Pra colocar Alimento né No freezer e tal Alguns deles também dizem Que pode ir no forno também Dependendo da marca Eles tão saindo nessa Nessa média de valor R$9,39 R$1,60 R$1,50 R$1,80 Cada Kitzinha assim Com 100 unidades Eles compensam bastante Eu uso bastante Conjuntinhos assim Pra Pra Festas né De isopor assim Saindo a R$4,69 Com 25 Potinhas Com buquinha assim Pra fazer Açaí Também Essa daqui é com 360 ml Com 25 Com 25 unidades Por R$10,90 Papel toalha aqui Tem esse daqui Da marca Snob Aqui Ele tá saindo a R$4,29 A unidade Aí tem né A partir de R$12,00 R$3,99 Da marca Kitzchen Também Tá saindo a R$4,19 Esse aqui A gente viu ali Na maquininha Ele tá saindo a R$3,39 Né Tá E tem esse aqui né Que é o que eu sempre compro Mas que hoje só tinha um ali jogado Tá R$2,85 Esse daqui da Da marca Yuri Só tem esse aqui jogado Então acabou Mas esse aqui ainda tá saindo mais barato De R$3,39 Tem um desse daqui Que é do Econobor Que é De R$3,15 Um Passar e crédito Não sei o que que é isso Varejo R$3,29 E atacado R$3,15 Aí tem o do Kikibik Uma coisa que é R$5,69 R$5,29 Esses dois aqui Do passeio e crédito Atacado E o varejo Tá vendo? Tá É Tem esse negócio de pizza aqui É Pra pizzaria Pra quem tá montando pizzaria Que é da pizza De sei lá o que Ó Mercantil R$3,90 Com 25 unidades 25 caixas de pizza Aqui a gente tem a parte de escova Da Colgate Né Eu acho que é Deixa eu ver Deve ser essa daqui É Esse kitzinho assim com dois Dessa Bem diferentona Né Tá saindo a R$19,90 Tem esses kitzinhos aqui também Ah Também da Colgate Assim Com quatro unidades R$20,60 Assim também Da Colgate Com três unidades R$11,80 Tem esse creme dental Aqui da Colgate Também Natural Né Extract R$18,90 Peraí É uma só? É uma só E tem um kit aqui Mas não tô vendo o preço aqui Aparentemente Não tô vendo Bom Tem o desfetante da Omo Que tá R$13,97 O aroma é pinho E ele é de 500ml É Tem o desfetante da Sonol Que é da Forca Buta É Que tá R$7,29 E isso é de R$35 Que é de um litro Eu acho que tem um do Liso Farm Que é um desfetante bruto R$3,99 E calma aí Aqui também Desfetante pinho Desfetante pinho Da IEP Que é Que é Esse aqui não Que é 500ml Que tá R$12,95 Esse aqui mesmo E é de limão E arame Tem esse Ai Tem o desfetante da Pinho Que é Dois litros Que tá R$14,90 Esse Grande Tem o desfetante da Skylin Que é 5 litros Que tá R$8,49 Esse gigante O da Urca Que tá Que é de 5 litros também Que tá R$8,99 Isso aqui É um desfetante Eu acho que é isso aqui Não É Qual que é isso aqui, mãe? É isso aqui, né? Esse que é, maestro Que tá Que é 5 litros R$9,79 Sabão em barra Sabão em barra também, ó Tem assim Os kitszinhos assim Da marca da IEP Por R$9,80 Assim Tem esses Antimofo, né? Esses potinhos assim Se eu não me engano Isso aqui eu já comprei uma vez E vai sugando a água, né? A umidade do ambiente Vai caindo pra cá Tá saindo a R$4,65 Ó Assim também Dessa marca IEPO Por R$5,39 A marca A marca CECAR Também tá R$4,49 É bom esses negocinhos R$1,65 Sabonete sanitário de coco Dessa marca IKARAI E o da Urca Tá por R$2,49 Bom, o sabão em pó Que é da Omo Que é de 800 gramas Tá R$7,99 R$7,69 Esse aqui O do Esse rosinho aqui É 800 gramas Também R$8,29 Que é Sem perfume Esse de Deve ser Acho que Sei É Tá 800 gramas R$8,29 R$7,98 Esse menorzinho Que é de 400 gramas Tá R$4,79 R$4,39 Esse aqui Isso Então O da Esse aqui Eu não sei o nome disso aqui É É Deves Tá É De 2 kg Não É 2 kg É Esse ali De 2 kg Ah Esse de 2 kg Tá R$2,99 E R$2,99 R$2,99 R$1,99 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 Esse aqui A gente A gente A gente Tem esse da Marca Baby Soft De 2 litros Esse aqui Ele tá saindo A R$5,39 Acho que é só Não Tem esse aqui Também Esse aqui Também R$5,39 Desse outro Aroma Aqui Tem mais um Outro ali Também R$1,99 Tem cheiozinho Esse daqui Tem esse Minuano Também Por R$9,99 Aliás R$5,95 Né Esse daqui E esse aqui Por R$5,95 Também E tem o da Marca Urca Também Que acho que é Mais barato Hoje É Tá o da Urca Por R$4,39 E esse Plush Aqui Por R$4,35 São os mais baratos Hoje Aqui eles Também estão Tendo Essas Kitsinhos Assim De maleta Pra colocar Ferramenta Tudo Tá falando Aqui Que ele é Deixa eu ver Não tá falando A quantidade Que cabe Mas cabe Bastante coisa 16 polegadas Ela Por R$18,90 Esse balde De 15 litros Por R$19,90 Balde aqui Também De 8 litros Por R$10,90 Assim Mais simplesinho Sexto Pra roupas 30 litros Ele aberto Assim Vazado Por R$21,80 Esse baldão Bem grandão Tá R$35,90 Com 60 litros Eu acho Que eles Vem 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 Com 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 Tampa Também Bom Esse papel Higiênico Da Mili Bianco Está R$35,50 Que são 32 unidades E 60 metros Aqui Que é o Que a gente Está levando O Da Bonifaz Esse aqui também também é pera, cada unidade, são oito rolos vamos ver isso aqui oito rolos de 250 metros cada um 250 metros e tá R$32,90 eles são esses que é pra repor, né, em ambiente de profissional mesmo, loja hospital não sei o que fazer mas ok, bom, tem esse aqui da 20, que está 24 e 90 que é 30 metros cada rolo e são 24 rolos o da Mirafiore está 30 metros é 30 metros, né gente está 25 e 90 uma dúvida sabe o que é, 24 rolos 24 rolos e 30 e 30 metros a gente está pegando 30 metros que a gente vai vender bom, e da personal Mirafi que tem 24 rolos que está 30 metros aqui tem 30 metros e está R$27,90 o da 9 compacto está R$29,90 são 24 rolos 30 metros cada nossa 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 aqui também tem esses, né essas coisinhas kids aqui pra higiene bucar das crianças né escova essa daqui da oral bem infantil está R$4,79 tem mais essas aqui deixa eu ver com duas aqui está R$8,90 essa daqui também da Colgates com duas por R$16,90 o kitzinho tem outros kits aqui aí creme dental também da oral B que está R$4,98 essa daqui da Bonikide está R$3,50 e assim da dessa marca Tand aqui R$4,99 acho que é a unidade é a unidade 50 gramas cada um desodorante aqui tem esses aqui versões masculinas né tem deixa eu ver Dove Aero qual que é acho que é esse aqui ou esse aqui não sei qual que é mas está falando aqui Dove Aero Man está R$3,99 tem esse outro aqui também acho que é mais a quantidade né 85 gramas deve ser esse deixa eu ver isso não não sei qual que é mas aí estão os valores aqui ó R$16,97 aqui é o kit né é deve ser o kit por R$38,97 Aero 3 é o kit com 3 tem assim também de R$14,99 tem assim também de R$14,99 o kitzinho aqui também com 3 por R$33,57 a unidade desses aqui por R$11,99 esses desodorantes assim da marca Axe Aerozol está saindo a R$7,99 esses aqui Giovanna Baby está saindo a R$8,69 e tem esses aqui assim né mas esse também da Dove de Rolom por R$7,49 e esses Rolom Giovanna Baby por R$5,80 o alho triturado da Dai Alimentos está R$2,39 200 gramas esse aqui que é de 400 gramas da mesma marca está R$5,49 esse aqui da Oker está R$400,00 R$5,29 esse aqui esse de que está 200 gramas da marca Super Alho esse está R$2,49 da Super Alho também de 400 gramas que R$5,60 esse é o mesmo é o mesmo esse aqui maior que está que é de 1 kg da marca Super Alho está R$9,59 o da Oker que é de 1 kg também está R$10,40 e o da Dai Alimentos está R$8,80 também 900 gramas aí aqui embaixo o da é qual que é desse aqui que é de 5 kg está R$45,99 atum 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 em pedaços assim uma embalagem assim ele está saindo a R$23,65 com 500 gramas dessa marca Celiê não sei nunca comi da marca chefe deixa eu ver se está o preço aqui não está o preço gente infelizmente mas tem assim com 120 gramas deixa eu ver se esses aqui 120 gramas está saindo R$4,90 e assim também em pedaços por R$22,90 com R$4,75 120 gramas qual que é deve ser esse aqui deve ser esse aqui eu acho temos esse aqui também atum ralado com óleo beira alta esse aqui 120 gramas por R$4,79 tem esse da marca coqueiro cadê não sei aqui coqueiro R$6,39 está falando aqui atum sólido coqueiro R$5,45 R$5,39 da Gomes da Costa R$6,79 também com 120 gramas aqui a gente tem esses caldos assim caldos unitários assim eu já comprei bem gostosinho eles dessa marca Vono ele está saindo a R$1,85 olha tem peito com frango não peito de frango com queijo deixa eu ver batata com carne abóbora com carne é bem gostosinho isso aqui tem assim também olha canjão por R$5,55 deixa eu ver sopão costela com legumes está saindo a R$5,79 200 gramas se não me engano esse faz 2 litros de sopa é bem gostosinho de vez em quando tem assim também R$5,78 e aí vai começar os molhos de tomate vindo aqui a gente já vê esses a gente já vê esses assim 680 gramas por R$10,25 esse da Raioli por R$10,19 tem esses aqui que ele fala tomate pelado da Olivato por R$6,25 esse tomate pelado da Lolita está por R$3,89 e esses aqui de copinhos ele está saindo R$1,65 massas aqui tem essas marcas de caixinha aqui da Barilla é uma marca bem vista que eu já ouvi falar acho que eu nunca usei dessa marca não mas vamos lá dessa marca da Barilla tem esse Farfalle por R$8,5 tem o Fusilli deve ser os modelos do macarrão o Fusilli está R$8,5 também Penny também R$8,5 e Penny Regale também R$8,5 e aí tem a marca de lasanha também essa da Adler aqui por R$3,85 uma caixa com 500 gramas tem bastante e os macarrõezinhos para sopa que eu gosto de comprar também que eu já mostrei para vocês está por R$2,95 assim com letras esses redondinhos assim tem gravatinha também está saindo R$2,95 também e aí tem as lasanhas também por R$2,05 assim com 200 gramas molho de tomate aqui tem esses aqui olha da Heinz por R$2,19 hoje o da Quero está saindo R$1,39 da marca Pomarola está saindo R$1,95 esses assim tem ali em cima por R$2,85 acho que ele vem mais sim esse aqui vem R$3,40 gramas esse vem R$5,20 e deixa eu ver tem essa marca Tarantela por R$1,39 nunca experimentei e esse Pomodoro aqui por R$1,5 tem também o da marca Predileta por R$1,13 e esse da marca Esteladoro por R$1,5 temos aqui também dessa marca Ekma aqui por R$1,19 essa marca Mamadoro eu compro dela eu gosto tá tá saindo a R$1,08 a parte de 6 unidade tá saindo a R$0,98 e da Fugini tá saindo a R$1,25 gente tem aqui os potes de Cup Nodels aqui tá saindo a R$3,28 R$3,28 assim e tem miojo aqui da marca Panko R$1,7 e temos aqui também miojo da marca Nissin por R$1,65 cobertura aqui de chocolate essas barras assim de 1kg dessa marca Mavalério tá saindo a R$17,59 deixa eu ver acho que é com licor de cacau isso aqui que é diferente tem da marca Arald Arald né da Top por R$18,99 esse daqui é o que? é branco e o de chocolate ao leite tá por R$15,79 tem da Nestlé também 1,5kg amargo por R$28,89 e o da marca Cobertop por R$14,20 e aí tem também assim chocolate Impost daqui 32% cacau essa caixinha com 2kg por R$32,49 gelatinas aqui dessa marca Sol esses sachezinhos assim tá saindo a R$0,89 cada um e a partir de 6 tá saindo a R$0,79 tem vários sabores e tem esses da caixinha também da Doutor Otker por R$0,95 a partir de 6 por R$0,85 e também os da marca Apt também R$0,83 a partir de 6 R$0,73 leite condensado esse mês tá saindo olha o da Italac tá por R$4,95 da Marajoara por R$4,65 e a espiracanjuba de R$5,05 creme de leite daí também tá saindo a R$2,79 espiracanjuba R$2,79 e jussara por R$2,59 Nescau aqui esse potezinho assim esse 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 pote de 500 de 400 gramas por R$5,49 tem esse light aqui por R$9,05 tem o a Todd também de 400 gramas por R$4,35 e tem aqui também esse mês não tenho de 2kg que eu compro da Nescau mas tem esse aqui de R$1,200 por R$13,79 e esse da Alpino se você ver não Galac tá R$15,90 Alpino deixa eu ver Alpino tá R$14,20 e o Prestige aqui tá R$15,90 esse biscoito aqui da Balduco cereal e toste acho que é tipo uma torradinha por R$3,15 assim R$3,15 esse aqui de toste integral multi cereais tem torradinhas assim também por R$3,29 esse da Balduco também tá R$4,95 e assim também torradinha por R$2,55 e aí tem as torradinhas integral da da marca Adra R$2,49 essas bolachinhas água e sal da marca Nestlé né São Luís por R$2,95 esses kitzinhos assim de torradinha também por R$3,59 bolacha 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 água e sal aqui e creme cráter da marca Arco triunfo por R$1,69 e assim o kitzinho com 3 dentro né por R$3,69 tem esses assim de maisena aqui olha que ele tá saindo por R$2,85 esse da Marilão R$4,69 e esse deixa eu ver acho que é esse aqui ah não arroz Camille oxe é isso aí tem bolachinhas assim tortinhas da marca Adria por R$1,69 tem também esses aqui biscoitinhos da Arcor também né com personagem por R$0,99 tortuguita por R$1,90 balduco recheado por R$1,29 e tem também os traquinas por R$1,80 farinha de trigo aqui esses pacotes de 1kg ó tá saindo a R$14,65 pra quem tem estabelecimento né ou também pra quem usa bastante compensa bastante essa da marca Suprema também R$14,85 deixa eu ver dessa marca puríssima por R$12,19 também de 5kg e essa daqui R$13,25 leite aqui da Ninho integral cada 1 litro tá saindo a R$4,69 a caixa com 12 tá saindo a R$56,28 o da marca Jussara deixa eu ver integral também por R$3,61 a caixa com 12 tá saindo a R$43,32 e o da Piracanjuba que tá saindo a R$3,59 a unidade a caixa com 12 R$43,08 o mais barato hoje tá saindo aqui o da marca Italac que tá saindo a R$3,29 cada um ou a caixa com 12 por R$39,48 caixa de ovos esse mês tá um pouquinho mais caro do que nos outros meses tá saindo a R$25,00 com 5 dúzias de ovos já saiu aí como eu mostrei pra vocês até R$18,00 R$19,00 então esse mês tá saindo um pouco mais caro tá mas tá aí 5 dúzias de ovos por R$25,80 na seção aqui de panetones aqui a gente tem aqui deixa eu ver os preços esse mini panetone aqui por R$3,35 eu acho que ele é de frutas assim tem aqui deixa eu ver panetone village por R$11,29 qual que é esse aqui R$11,29 esse village de frutas por R$10,35 deixa eu ver o chocotone da balduco por R$15,55 esse aqui esse aqui peraí e outro chocotone da balduco por R$28,39 agora fiquei em dúvida gente peraí R$9,35 935 gramas esse ah tá esse aqui é menor que esse aqui ah sim entendeu então esse aqui R$15,55 e esse aqui R$28,39 tem os panetones e chocotones da Panko tá saindo R$8,59 cada um tem aqui dessa marca Seven Boys da o de frutas por R$10,95 e o gotas de chocolate também por R$10,95 dessa marca Tome aqui tá saindo a R$7,99 aparentemente só tem ele de frutas da marca Romano tá saindo a R$5,55 essa marca Romo R$8,69 Festone por R$9,29 e essa marca aqui também Festone também de chocolate R$5,99 esse aqui tá mais barato que as só gotas né esse aqui diz que tem um pouquinho mais de chocolate então por isso tá um pouquinho mais caro temos aqui na parte né de doces e tal essas bobeninhas temos aqui pacotinhos de bala da Frigels nossa aqui é tão bom R$5,99 tem também esses pacotes de pirulitos assim tá saindo a R$6,89 vê o que compensa mais esse ou o outro tem pacote assim também de pirulitos menorzinhos assim de R$5,99 essas gomas assim esse aqui tem o que? tem um quilo por R$9,49 essa daqui meio quilo por R$4,99 R$4,99 assim também esse potinho assim daqueles doces é muito gostosinho isso aqui pingo de leite né de R$11,59 tem aqui essas barinhas de gomas assim R$4,99 esse pacotinho assim com 250 gramas 80 gramas esse tipo fine né de R$2,99 R$2,99 assim também e aqui tem a fine mesmo né de R$4,25 assim R$4,25 assim essas aqui também R$4,25 e a média aqui e tem a caixinha assim também fechadinha por R$6,59 preços de café aqui eu tenho da marca Pilão olha esse aqui que ele é a vácuo né por R$10,79 tem esse aqui de baixo aqui também deixa eu ver 500 gramas tradicional ele tá por R$10,79 da marca Melita tá R$2,69 esse aqui também da caixinha da Melita tem o tradicional e o extra forte por R$9,68 e da Três Corações também tem tradicional e o extra forte por R$9,48 tem o brasileiro também extra forte tradicional tanto a vácuo quanto em saquinho assim normal R$7,49 tanto uma versão quanto a outra essa marca caboclo aqui R$7,95 e Pelé por R$6,99 pra quem usa essas cápsulas assim da Dolce Gusto aqui tá saindo a R$20,00 R$25,05 né uma caixinha já alguém já deixou aberto deixa eu dar uma olhada alguém já deixou aberto e aí tem algumas versões aqui tem esses potinhos coisa mais linda né esses potinhos de café solúvel R$13,60 R$6,90 R$6,90 e tá aqui ó em promoção essas cápsulas aqui de café tá por R$15,90 assim caputino né essa embalagem aqui da Três Corações por R$8,99 e esse coisinha aqui deixa eu ver o que que tem aqui é é um em pó ou é cápsula acho que é um em pó por R$12,89 chá aqui também sempre compensa mais R$5,75 barras de chocolate aqui a gente tem essa daqui dessa marca Inei Laver aqui por R$3,39 tem pacote assim de bombom de R$20,99 caixinhas assim de batom da garota né por R$20,90 e aí tem roxias também chocolate por R$3,75 pipoca aqui de micro-ondas tá saindo olha tem assim cobertura de chocolate por R$3,85 R$1,75 essas assim com bacon né temperada com tcharam deixa eu ver acho que é manteiga tá falando aqui R$2,45 com cobertura sabor caramelo R$3,85 pipoca sachezinhos menores assim de 500 gramas por R$3,39 R$2,70 farinha de rosca por R$5,49 R$2,75 farinha de mandioca torrada tem também farinha de mandioca grossa por R$4,49 maionese maionese também tem esse pote assim da Hellman de R$6,57 gramas por R$7,69 tem também da gourmet acho que é essa daqui acho que é essa daqui né por R$6,65 Hellman's Light por R$6,39 tem assim também da Lisa por R$3,29 vigor aqui por R$3,50 da quero olha quero tá eu acho que é mais barata R$2,49 da Arisco R$2,65 e caseira da Soia por R$2,49 taças e copos aqui eles também tem olha tem essa taça assim por R$3,99 tem taça assim né pra sobremesa também R$5,75 R$8,90 copos assim tacinhas assim menorzinhas também por R$6,69 tem os kits assim também R$35,90 um kit assim de sobremesa kit de copos por R$18,90 aqui eles também estão com algumas promoções assim de equipamentos né ó esse secador assim da marca Ultra tá R$5,88 então preço ótimo esse conjunto aqui que é secador um pentezinho fino e uma chapinha por R$164 chapinha também da Mondial R$59,90 e o maquininha de corte de cabelo né por R$54,90 e tem também uma caixinha de som da Mondial por R$219 e tem também ali mas não tá o preço daquela chapinha da Mallory ali e tem também né esse mixer assim pra e se não né é pra fazer espremedor de sucos tá R$59,90 então finalizei as compras desse mês aqui vou deixar aí pra vocês a pergunta né quanto que vocês acham que vai ficar essas compras aqui eu acho que sai um pouquinho do meu controle né mas tudo bem vamos ver aqui no final eu não vou chutar muito valor tá vou deixar por vocês mesmo e até o próximo vídeo que eu vou mostrar as compras pra vocês tudo certinho tudo que eu comprei e quanto que custou quem gostou do vídeo não deixa aí de avaliar o vídeo pra mim se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau